A Fé Maria A Fé Maria Ensoai as cascatas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve as preces Murmúrio de luz Que aos céus assentem E o vento conduz Conduz a vós Virgem Maria Rogai por nós La-la-dee-dee-dee La-la-dee-dee-dee Música Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve as preces Murmúrio de luz Que aos céus assentem E o vento conduz Conduz a vós Virgem Maria Rogai por nós Rogai por nós Vós 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 Vós